Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos Anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, intercedei por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, intercedei por nós. Santa Maria, Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Lourenço, intercedei por nós. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, intercedei por nós. Santo Atanásio e São Basílio, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Bento e São Domingos, intercedei por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Terezinha do Menino Jesus, intercedei por nós. Santa Tereza de Ávila, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Santa Tereza de Calcutá e Madre Paulina, intercedei por nós. Santo João Paulo II e João XXIII, rogai por nós. São Frei Galvão, rogai por nós. Santos Mártires dos nossos tempos, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos, propício. Ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis de todo o mal. Ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis de todo o pecado. Ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis da morte eterna Ouvi-nos, Senhor Pela vossa encarnação Ouvi-nos, Senhor Pela vossa morte e ressurreição Ouvi-nos, Senhor Pelo envio do Espírito Santo Ouvi-nos, Senhor Apesar de nossos pecados Ouvi-nos, Senhor Para que vos dignês dar a nova vida Aos que chamastes ao batismo Ouvi-nos, Senhor Jesus, Filho do Deus vivo Ouvi-nos, Senhor Cristo, ouvi-nos Cristo, ouvi-nos Cristo, atendei-nos Cristo, atendei-nos Cristo, atendei-nos Cristo, atendei-nos